Quando vem esse rim que dá nos descesado No ar de velhinho A gente deixa de poder Tá no gelo E leva todas pro chão Canta aquele topaz E pra nós me querem que o meu canto Caralho E agora eu tô com medo E quando a cura de pejor Que não encontrou ninguém Eu tô fazendo isso O meu tio não acertei A não faz pique de quanto o carro O meu tio não acertei O meu tio não acertei Coragem, coragem, cajou Porque não esgastei Sobre ninguém O faz do ícice O meu tio não acertei O faz do ícice O meu tio não acertei O faz do ícice O faz do ícice O meu tio não acertei O faz do ícice Não Perdoa se eu te magoei Você fez de tudo Eu sei É fato nossa noite inesquecível Eu me lembro bem Dos dias que penetrei Pra quem não tem você Encontrava por todas Que o bate-pete é o moradão A gente deixou de protetar E leva todas pro chão E leva todas pro chão Canta aquele tabuazim A não faz pique de quanto o carro O meu tio não acertei Caralho Que o bate-pete é o moradão 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 Cabelinho